Uma disputa antiga com 371 anos de história entre moleiros, padeiros e agricultores continua a manter viva a tradição das cavalhadas de Vildemoinhos. Anualmente, carros alegóricos, bombos e centenas de pessoas desfilam pela cidade de Viseu para cumprir a promessa a São João Batista. Este ano não faltou a animação, convívio, crítica e alusão aos 900 anos do foral da cidade. As cavalhadas de Vildemoinhos chegam hoje, no ano de 2023, à cidade, cumprindo 371 anos de tradição. Uma tradição que, baseada no passado, mas sempre com um olho no futuro, chega com um cortejo magnífico, com cavalos, com carros artísticos, com carros tradicionais, depois de uma noite fabulosa da queima do Pinheiro da noite de São João e chega com um cortejo com milhares de pessoas vindas de todo o Portugal, chegamos orgulhosos, com um espírito trambelo e com um sentimento que não se explica, apenas se sente. Este é um evento, penso que, inigualável em termos nacionais. As cavalhadas de Vildemoinhos têm esta tradição com uma adesão popular impressionante. Não precisam de grande publicidade, não é preciso virem nos jornais, nas televisões para se publicitar, digamos, este evento. E o que é facto é que as pessoas estão aqui desde manhã, à espera de um curso que, de facto, merece a pena aguardar para ver. É um trabalho impressionante das gentes de Vildemoinhos, das organizações e, sobretudo, da dádiva que vêm fazer à cidade. Nuno, vocês são um grupo da terra, como é que é voltar sempre todos os anos para a rua? É uma emoção muito grande mesmo, não há palavras que nós possamos dizer que consigamos exprimir o que nós estamos a sentir neste momento. Apesar de hoje ser difícil porque está muito calor. Não sentimos nada neste momento, neste momento não sentimos nada. Nós queremos fazer o nosso desfile, como vê qualquer um de nós está aqui completamente encharcado, mas sempre com um sorriso na cara. E temos mortinhos por chegar ali à tribuna e dar o nosso espetáculo conforme demos o desfile todo. Tereza, representa aqui um dos grupos mais tradicionais de Vildoinhos, as Tricanas. Como é que é? É o maior orgulho possível que possa imaginar. É depois de tanto tempo de trabalho, é o culminar de uma grande satisfação nossa. As cavalhadas de Vildoinhos estão para aquilo que nós trabalhamos todo o ano. Emília, é a primeira vez que vocês participam nas cavalhadas? Com os nossos clientes, sim, em participação. A missão da VPA é cada vez mais a inclusão. Por isso faz-nos todo sentido que os nossos clientes participem nos eventos da comunidade. Está a ser espetacular. Acho que é uma experiência que toda a gente devia ter, sendo da cidade de Viseu. Isto acaba por ser meio batota, porque vocês vêm de bicicleta. Não é assim tão fácil, não é assim tão fácil, porque essas bicicletas não têm mudanças, são mais difíceis para andar e depois este calor também não ajuda. Mas vão tendo uma ajuda ao longo do caminho. Claro que sim, água, sempre. Nunca bebemos mais do que água. Cristina, afinal o que é que tem que ter um bom manjerico? Cheirinho, à passagem, ser assim bastante avantajado, larguinho, sobretudo isso. E depois ser bem tratado, não o cheirar diretamente, só com a mão, assim. Para durar mais, senão seca mais rápido. Nós já cabíamos há uns anos largos e a nossa tradição são os carros, como vê, os tradicionais que aqui vai, temos aqui a malha, que vem agora de passar, temos o forno e temos o ferreiro. Mas isto também dá muito trabalho. É muito complicado. Desde já é preciso pensar o que se vai fazer e depois organizá-lo, vai como vê. É muito trabalho mesmo, não é fácil. Adelino, vocês estão entusiastas, só que vai virar fotografias. Como é que está o desfile deste ano? Sim, é uma tradição anual e que nunca perco este cortejo das Carvalhadas. É um cortejo sempre tradicional, tenta sempre transmitir a característica de Vila de Boinhos e da região aqui. Somos daqui de perto mais ou menos 7, 8 quilómetros. Eu, por acaso, já não vinha há 10 anos, por isso para mim isto está a ser um pouco nostálgico, e até agora sim estou a gostar. O que é que está a achar este ano? Houve algum carro que despertou interesse? Até agora o das bicicletas. Achei muito engraçado. E pronto, e até porque é uma homenagem à Ucrânia. A edição deste ano teve como tema amor com história, enquanto o mundo for mundo. Restaurante típico, o Valério. Um espaço emblemático no centro de Mangualde. Diariamente, o melhor da cozinha tradicional portuguesa. Pratos regionais, com comida de conforto, saborosa e com história. Uma equipa familiar que o vai fazer sentir-se em casa. Restaurante típico, o Valério. Na rua dos combatentes da Grande Guerra, em Mangualde. Passe por lá. No mercado há 15 anos, a Desaima é especializada em publicidade visual, design gráfico, editorial e multimédia, desde a ideia inicial à produção. Alavanca o seu negócio e construa uma marca diferenciadora. Consulte todos os serviços disponíveis em www.desaima.pt A CIDADE NO BRASIL